Lá para a Europa, Luca Bassani está me chamando. A palavra lixo se tornou uma peça-chave na campanha presidencial nos Estados Unidos. Um comediante disse, durante um comício de Trump, que Porto Rico era uma ilha de lixo flutuante. Claro, ofendeu os porto-riquenhos que têm cidadania americana. Já o presidente Joe Biden também cometeu uma gafe com a palavra lixo quando se referiu aos apoiadores de Donald Trump. Mas a campanha do republicano parece que reagiu bem a essas polêmicas. O nosso correspondente internacional, então, o Luca, tem informações sobre isso. O que você nos conta, Luca? Boa noite. Boa tarde a você, Lívia, a todos que nos acompanham. Realmente é uma campanha que tem se fixado nesta palavra em inglês, garbage, para dizer a respeito de imigrantes do Porto Rico de maneira muito infeliz e racista por aquele comediante. O presidente Biden também ontem chamando de lixo os apoiadores de Donald Trump, que são praticamente 50% da população, também caiu muito mal. Ambos os partidos se retrataram publicamente. E agora, para pegar uma espécie de brincadeira neste momento tão decisivo das eleições, Donald Trump, em uma visita ao estado de Wisconsin, outro estado pendular, andou de caminhão de lixo, dizendo que esta era uma homenagem também a Joe Biden e a Kamala Harris. Então, vemos que é um caminhão muito grande, escrito Trump 2024, Make America Great Again, Faça América Grande novamente, e essas polêmicas e muitas trocas de farpas durante os últimos dias, inclusive Kamala Harris falando que Donald Trump tem um projeto de poder eterno e quer um projeto de ditador para os Estados Unidos, o chamando de fascista, de nazista, ao mesmo tempo em que eles negam todas essas acusações e dizem que a vertente fascista está do lado democrata. Então, vemos muitos nomes e apelidos e xingamentos sendo trocados nesta reta final, que de fato tem se mostrado extremamente acirrada. Nós falávamos aqui já sobre o fato de americanos, de estados específicos, decidirem essa eleição e tudo tem mostrado que esta contagem será muito emocionante. Nós teremos uma cobertura especial na terça-feira comigo nos Estados Unidos, Fabrício Knight, que nos nossos estúdios com o Mapa, para mostrar quão complexa é essa eleição americana e como isso pode, de fato, decidir o futuro, não só dos mais de 330 milhões de norte-americanos, mas também de todo o mundo na questão da política externa. Aqui, corriqueiramente, seja com você, Lívia, ou com o Fernando Capês, falamos sobre as implicações de uma mudança na Casa Branca para a Ucrânia, para a política com a China, para também o apoio a Israel ou até mesmo o reconhecimento de um Estado palestino. Então, todos os olhos do mundo estarão voltados a essa eleição, que tende a ser uma das mais acirradas nos últimos tempos, considerando aquela de 2000 entre Al Gore e George W. Bush, onde apenas alguns votos na Flórida decidiram o futuro do país e acabaram interferindo tanto no mundo como nós sabemos ao longo dos oito anos de governo Bush. Muito obrigada, Luca Bassani. Vou te liberar mais cedo hoje, viu? Muito obrigada. Até amanhã no Jornal da Manhã. Bom trabalho aí para você ou bom descanso? Ellen, numa eleição que está tão acirrada e impossível de se apontar um vencedor pelas pesquisas que têm sido divulgadas até agora, subir num caminhão de lixo ou acusar eleitores e apoiadores também de lixo do candidato adversário. Esses ruídos, vamos colocar assim, podem sim ajudar a decidir uma eleição. É um lixo na política isso. Mas é isso, são os pequenos fatos que antes da eleição podem mexer. A gente já falou aqui que a inflação, a imigração são os grandes fatores desta campanha. Mas aí você tem fatos que vão mexendo com esses temas. No domingo, quando o Trump fazia o comício dele em Nova Iorque, um estado que é democrata, mas que ele conseguiu colocar 20 mil pessoas numa convenção. Aconteceu esse episódio do comediante que estava ali para falar fazer essa fala sobre os porto-riquenhos, que havia uma ilha que era um monte de lixo, que na verdade era porto-rico. Mas ele não falou só dos porto-riquenhos, não. Ele falou de judeu, ele falou de palestino, ele falou de negro. Um monte de coisa. Aí você diz, mas foi um comediante no meio da campanha que falou isso. Não, o Trump naquela mesma noite dobrou a aposta, porque ele também teve falas racistas contra Kamala quando falou naquela noite, no discurso dele. E aí o Biden, que é uma pessoa conhecida já por, ao se expressar, cometer muitas gafes, vai e diz, olha, o único lixo que eu estou enxergando são os apoiadores de Donald Trump. E aí o Trump faz o quê? Mais uma vez dobra a aposta, sobe no caminhão de lixo, se veste lá de lixeiro e vai levando isso adiante como forma de usar, que dentro da leitura de cenário de uma campanha de Donald Trump tem tudo a ver. Acho que o que ele está fazendo é para o eleitor dele e combina com o eleitor dele. Já foi até atendente do McDonald's. Então, assim, é o que é isso, é usar essas questões e dobrar a aposta. No caso da Kamala, no momento que esse comício estava acontecendo no domingo, ela estava na Pensilvânia, que é um dos estados, dentro de um bar de porto-riquês. Foi coincidência, mas ela estava lá justamente tentando fazer a campanha dela ali junto aos latinos, que desta vez, diferentemente das duas últimas eleições, os democratas parecem não estar saindo tão bem quanto anteriormente com esta comunidade especificamente. E é claro que é uma dúvida que a imprensa americana, por exemplo, toda hora se questiona. Mas espera um pouquinho, Donald Trump vai lá. O pessoal que o apoia fala de latinos. Os latinos não se sentem, não estão entendendo que é com eles essa crítica. É que existe uma questão existencial. No momento que você sai de um país em que você sofria, vai para os Estados Unidos, ganha uma cidadania, quando Donald Trump fala de imigrantes latinos, você já não se... não é mais com você. Não é mais com você aquilo dali. Ah, ele está falando de ilegais. Eu sou legalizado, né? Esse é o argumento, né? É, é uma outra história. Além disso, aquilo que a gente pontuou aqui, quando você vota, você tem prioridades, que neste momento são economia, inflação. Então, você pode relevar algumas questões. Do outro lado, a campanha democrata foi para cima dessas falas, mas também está tentando se descolar um pouco, porque o único argumento democrata, ou o mais forte, pelo menos até aqui, na campanha, é aquela questão de a democracia está ameaçada. Ninguém mais aguenta ouvir isso. Ninguém mais aguenta ouvir essa história de a democracia está ameaçada. Então, o que a campanha da Kamala faz nos últimos dias? Por exemplo, um excelente discurso da Michelle Obama, no Michigan, em que ela fala para os homens sobre o aborto, né? Porque, aí, só contextualizando, que, diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos, a maior parte da população é a favor do aborto. A Michelle Obama faz um discurso excelente, voltado para os homens sobre a questão do aborto, né? E, aí, ela fala, olha, se você, o dia que a sua mulher estiver lá precisando fazer um aborto e uma clínica foi fechada, e você não vai ter a quem recorrer. Então, a campanha vai mexendo com essas outras questões para tentar se descolar um pouco só daquela história de que a nossa democracia aqui está ameaçada, para ver se outros temas fazem esse desempate. Porque são sete estados, esse ano, assim, que estão ali, né? Nos estados pêndulos. E que você vai precisar de muito pouco para virar esse voto, né? Assim, vai ser uma diferença muito mínima para fazer essa virada de voto. Então, de um lado, é o Trump falando com seus eleitores, dessa maneira. E, de outro, a Kamala tentando ver quais são os pontos aqui que me pegam e que me favorecem. Essa questão que você levantou, Luana, que a Ellen levantou sobre os riscos para a democracia, embora seja um discurso que já tenha ficado cansativo, ainda é uma das principais preocupações dos americanos. Pesquisa recente da Reuters, Ipsos, apontou isso. Em primeiro lugar, economia. Em segundo, imigração. Mas nos lugares aí prioritários, digamos assim, está também essa preocupação com os riscos, né? A ameaça à democracia. Exatamente, Lívia. Inclusive, a organização social More in Common, que é uma organização que tem atuado para promover aí esse espaço de convergência e trabalhar para eliminar o lado nocivo da polarização, né? Porque os polos sempre vão existir. A gente sempre vai ter ali grupos mais à esquerda, mais à direita, ou que criam, de alguma forma, argumentos contrários para defender as suas ideias. Mas tem um grau de nocividade da polarização. E nos Estados Unidos, as pesquisas que essa organização fez para ajudar a mostrar esse cenário, trazem exatamente isso, de que os eleitores e o cidadão americano está cansado da polarização também. Ele não está satisfeito com isso. E isso esbarra na democracia, no fortalecimento das instituições. E ele se sentir, voltar a se sentir mais seguro com o caminho que a nação, de modo institucional, tem trilhado, tem tomado. Então, é um tema sensível, mas, na minha visão, essa busca de temas diferentes que façam o desempate acontecer, ela vai estar muito centralizada na economia. Porque, no fim das contas, óbvio que os fatores relacionados à democracia são muito críticos e tendem a pegar nas eleições mais nacionais. Porém, quando a gente fala sobre presidente que vai assumir ali uma função de Estado, tomar decisões econômicas importantes, a economia, que é uma preocupação grande e, nos Estados Unidos, está passando por um momento difícil, que ressalta a preocupação, ela provavelmente vai ser o fator ali de tendência, vamos dizer, do voto mais emocional e daquele voto de buscar uma segurança. Por isso que a Câmara tem tentado atingir, inclusive, o público masculino, com essa fala que a Ellen trouxe em relação ao aborto, também é uma forma de abraçar temas de forma diferente, mas com um público que não é dela, porque ela tem maioria ali dos jovens e mulheres e o Trump é um público mais masculino e mais, com uma idade maior, mais idoso. Então, essa inversão de públicos faz com que os dois estejam tentando pescar ali no público do outro aqueles que podem fazer o desempate acontecer. Então, a minha aposta é que a economia ainda vai puxar essa discussão para o resultado. As pesquisas não ajudam, a gente está aí realmente todos aqui fazendo... Estão atrapalhando, né, Luan? Estão atrapalhando nesse momento, porque a gente está na margem, então, qualquer aposta que a gente faça aqui é por uma questão mesmo de tentar, nos números, explicar um possível resultado. Não, minha eleição é diferente. Nada é muito diferente. O modelo é diferente. Só tem uma questão, dentro desses dois aspectos, dessas duas leituras, economia e imigração, o norte-americano tende a achar que Trump é melhor. Que Trump é melhor. Sim, em ambos, exatamente. Eu iria concluir com isso. Por isso, eu acho que a campanha é tentando puxar outros temas, porque quando você vai para essas duas questões, o norte-americano tende a achar que Trump é melhor. Exatamente. E aí, essa seria, se eu tivesse que dar aqui a minha aposta, seria essa, por conta dessa associação que o americano faz com a gestão dele e que, obviamente, se for esse, realmente, essa tendência a que vai mais puxar, ele teria mais chances, mais condições. E estávamos falando sobre o peso dessa discussão que envolve o lixo, né? A ilha de lixo flutuante, como disse o comediante, em relação à ilha de Porto Rico. Nós temos, pelo menos, registrados na comunidade latina, nos Estados Unidos, pouco mais de 36 milhões de pessoas. O que representa cerca de 15% do eleitorado americano. Então, a gente pode esperar, não sei se vocês concordam com isso, Helen, puxando com você, que até terça-feira, essa questão envolvendo o lixo e a associação com os latinos, com os porto-riquenhos, ainda vai render muito para tentar, um lado ou outro, trazer esses 36 milhões para si, né? Exato, exato. Até porque, como a gente pontuou aqui, nos dois temas centrais da campanha, há uma tendência de ir avaliado no Trump como o melhor. Então, o que você tem que fazer? Buscar outras pautas. No caso do Trump, tem uma frase incrível da campanha do Trump, que diz assim, que ele vai mudar isso. Trump will change this, né? Mas, isso é o quê? Ninguém sabe o que é isso. Ele está tentando criar o sentimento. Ninguém sabe o que é isso. Não se diz o que é isso. E é muito interessante, né? Porque é justamente esse o sentimento que ele capta no eleitor dele. Que é um desgaste com as instituições, com o institucional. E aí, quando eu falo instituição, eu falo de universidade, eu falo de imprensa, eu falo de judiciário, eu falo... O que pegar, né? A pessoa atribuiu. O que ela tiver crítica, eu vou mudar. A minha vida não está mais confortável, nem estável, nem garantida, né? Tudo isso que aí está, está contra mim. É o eleitor de Trump. Então, quando eu digo que eu vou mudar isso, é um acalanto, né? Eu preciso mudar isso. Eu não sei exatamente qual é o desconforto. Está tudo meio errado. É muito... É mais fácil, né? Você vai nessa campanha mais fácil do que você chegar aqui dizendo, olha, eu quero aqui um plano de saúde, discutir, né? E esse é o grande problema também, quando a gente fala desse extremismo, né? Quando você não dá nome, você não... Comparando com a campanha do Obama, por exemplo, que tinha ali, né? Um apelo muito mais inspiracional, né? De... Yes, we can. Nós conseguimos. E de unificação. Repare aqui, só partindo do ponto de vista do discurso, né? Um discurso unificador e um discurso que é de... Praticamente, né? Nós contra eles, aqui parafraseando um pouquinho o que a gente já teve aqui no Brasil também, de... We'll change this. Eu quero mudar isso. Vamos mudar tudo o que está aí, né? Significando que o que está aí não funciona, não me atende. Isso abre margem, porque aí na cabeça de cada um individualmente, eu sei o que eu estou contra. Então, se ele está falando que vai mudar, né? Eu vou acreditar, mas eu também não tenho fundamento do que... Qual é o modelo que vai se fazer. Depois do Capitólio, que foi um episódio muito agressivo, a tendência de quem faz a análise política é entender, pelo menos da própria personalidade, perfil de Trump, é que a visão seja meio contrária mesmo ao formato das instituições que tradicionalmente levaram os Estados Unidos aonde está hoje. Então, cria realmente aí uma narrativa que abre margem para a gente não saber o que esperar, né? Apesar de ter um histórico, não saber o que seria um governo de Trump com essa... Operando com uma narrativa assim, pós-cenário, né? Que ele já vem trazendo desde a sua última gestão.